Presidente, só tirando esse equívoco aí, porque está parecendo que o médico, a médica, o secretário está vindo aqui para ser julgado. Não, gente. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, não. Simplesmente aqui não é tribunal. A gente convidou aqui para que tenha um esclarecimento para a sociedade, que tanto a gente interessa como a sociedade, porque, afinal de contas, nós estaremos aqui representando a sociedade. Então, eu creio que não vejo nada de mais. Eu me amparo naquele velho ditado, quem não deve, não teme. Então, se alguém falar algo de mim que eu não devo, eu faço questão de comparecer e fazer esclarecimento. Agora, quando você se nega a se esclarecer, porque está dizendo que deve, que eu creio que o próprio médico, eu acho que ele não pediu isso para, eu creio, para nenhum vereador, para que ele não pudesse vir aqui. Então, só isso aí, seu presidente. Eu quero dizer que eu voto a favor do esclarecimento de ambos que foram citados aqui, ou convocados, para esclarecer melhor a sociedade. Obrigado. O problema, vereador, aqui está como requerimento, é convocação.